Música Quero te adorar Uma beleza de uma criança Com sinceridade Abrir meu coração Esquecer-me dos problemas E focar somente a ti Te oferecer Perfeita adoração Enche-me 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 Essa vida Se acabar Na eternidade Como os anjos Irei te louvar Enche-me 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 Vamos adorar o Senhor de pé Aqui nesta noite Só você que venha adorar o Senhor Se coloque de pé Aqui nesta noite Louvado seja o nome Santo do Senhor Ele já se faz presente Aqui nesta noite Imagina você dentro do Santo dos Santos Adorando a Ele E você sentindo a glória Ver que é sobrenatural E que divino Para que o peça Senhor O Senhor que é Santo Santo Ele já está aqui Santo Santo A Ti Ó Grande Deus Vem pelos meus Caminhos Pai que me Diz Que não me Vê estropeçar Para que eu não Tenha invalidade Teu sacrifício Na cruz Que eu possa Conventar Passe meu Jesus E tudo que eu quiser A graça e compara Pra estar em Tua presença E poder Te adorar E a vida aqui na Terra Nesta vida É só que Deus te adorar Na eternidade Como os anjos Virei te louvar Glória Glória a Deus Aleluia 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 Você que vai cantar Pro Senhor Na eternidade Cante comigo assim Aleluia 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 Aleluia, Aleluia, e o que eu quiser, madeirás e louvar, Eu falo muito, hein? Eu falo muito, hein?